Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do apostolado católico da família Raimann. E hoje, como toda quarta-feira, nós meditamos uma frase de Padre Pio. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. É de graça, ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, enfim. Vamos lá, mais uma frase de Padre Pio? Vamos! Deus quer que as suas misérias sejam o trono da sua misericórdia. Olha que Padre Pio faz um trocadilho com as palavras aqui, né? Miséria e misericórdia. Até que são palavras meio parecidas. Então, vamos ler novamente para fixar bem. Deus quer que as suas misérias sejam o trono da sua misericórdia. Carol, eu que estou lendo aqui, né? Eu não sei se todo mundo em casa conseguiu entender. Também não sei se você aqui do meu lado entendeu. Mas quando ele fala as suas misérias, ele está usando S minúsculo. Então, são as nossas misérias. Sim, sim. Né? Mesmo porque Deus não tem misérias. Sim, sim. O trono da sua misericórdia está com S maiúscula. Para indicar que é a misericórdia de Deus. Eu já tinha entendido isso. Mas se o pessoal em casa não tinha entendido ainda, para ficar bem claro. Então, o que Deus quer de nós, Carol? Ele quer transformar as nossas misérias no trono da sua infinita misericórdia. É fantástico, assim, né? Porque Deus faz umas coisas com a gente e a gente não entende, né? Muitas vezes. E ele vai fazendo, assim, a obra dele no nosso coração. E a gente vai vendo, assim, a gente vai se deparando, né? Com o quanto... Quanta miséria mesmo nós temos. Quanta podridão a gente tem ainda no nosso coração. Quanto de egoísta nós somos, né? Quanto de feministas as mulheres podem ser, né? E os homens também têm muito arraigado dessa ideologia ainda, infelizmente. O quanto cruéis, né? Mal-humorados, mal-agradecidos, né? Aquelas pessoas, assim, ranzinzas, que só querem reclamar. Só sabem dizer que está tudo ruim, né? Enfim, são inúmeras, né? Se a gente for aqui começar a elencar, são inúmeras as nossas misérias. Mas, é interessante que isso São Paulo, né? Já dizia que é quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque eu vou me apoiar na grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou me gloriar nas minhas misérias, nas minhas fraquezas, porque é aí que eu sou forte. Então, quando nós reconhecemos essa nossa miséria, essa nossa pequenez, né? Esse nosso nada que nós somos, que nós não temos direito a nada, nós não temos que reclamar de nada, né? Nós não temos o direito de reclamar de nada, de, enfim, de sermos ingratos, né? Filhos ingratos de nosso Senhor e de Nossa Senhora. Nós, quando reconhecemos tudo isso, é que daí Jesus vem ao nosso encontro e ele faz em nós essa obra, né? E aí, nós realmente podemos dizer que somos um trono, né? Meio capenga, meio miserável ali, mas somos o trono da misericórdia de nosso Senhor. O grande problema está quando nós não reconhecemos as nossas misérias. Quando nós vivemos achando que está tudo bem. Não, eu estou bem, eu estou bem de saúde, eu tenho um bom emprego, eu ganho um bom salário, eu sou bem casado, eu tenho filhos lindos, inteligentes, etc, etc, eu vou viajar todo ano, eu faço uma boa viagem, né? De férias, eu tenho o carro do ano. Não tem problema nenhum, minha vida está ótima, eu não tenho miséria nenhuma, né? Quando você acha que você não é um miserável, que você não é um pobre pecador, aí começa a ter algum problema, né? Está faltando o quê? Um bom exame de consciência, né? Está faltando você visitar o mais profundo da sua alma. Exatamente, na oração, né? Aqui onde nós moramos, não é muito comum as casas terem porão, tá? Lá no sul, porque é mais frio, né? Então é mais comum as casas serem construídas e embaixo da casa tem o porão. Não, o porão lá você guarda, você tem uma adega de vinhos, você guarda lá algumas ferramentas, algumas coisas lá no porão. A mãe tem a cerveja, guarda lá. Exatamente, e aí a gente sabe que o porão é um lugar escuro, que ele é um lugar úmido, que ele é um lugar que você não limpa todo dia, né? Como a casa, a casa você limpa todo dia, mas o porão vai ficando, vai ficando. Lá uma vez por ano você resolve fazer uma faxina no porão. E quando você faz uma faxina no porão, você encontra um monte de tranqueira. Sabe o que é tranqueira? É coisa velha que não presta mais, que só incomoda, que só atrapalha. Então nós precisamos visitar o porão da nossa alma. Ir lá no mais profundo, descer aquelas escadarias escuras, úmidas, frias, e entrar lá no porão da nossa alma e começar a fazer uma faxina, começar a fazer uma limpeza lá dentro e tirar todas essas tranqueiras, né? Todos os nossos vícios, todas as nossas imperfeições, todas as nossas mágoas, aquelas pessoas que nós ainda não perdoamos, né? Ou aquelas pessoas que nós ainda não tivemos coragem de pedir perdão. Então tudo isso fazer aquela faxina, aquela limpeza no porão da nossa alma. Quando você descer lá, no mais profundo do porão da sua alma, você vai se descobrir miserável. Você vai ver o quão miserável você é. E aí você vai ter uma surpresa. Que quando você achava que você era o tal, você era o cara, estava tudo bem, tudo dez, tudo joia na sua vida, só luxo, né? E não tinha problema nenhum, você estava afastado de Deus. Você praticamente era um inimigo de Deus. Agora que você se descobriu miserável, você vai descobrir Deus na sua vida. Você vai descobrir o amparo de Deus. Você vai descobrir que Deus está ali pertinho de você. Porque o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Eu conheço essa música. Não é isso? É verdade, é verdade, sem dúvida. E qual é o caminho para a gente fazer isso, né, Raiman? Se não, indo visitar o Santíssimo em Sacramento. Com muita frequência. Em oração, né? Fazer uma sincera oração. E não assim, nós não falamos da boca para fora. Porque de repente as pessoas podem achar que a gente fala assim, Ah, eu sou miserável, eu não presto. Mas assim, da boca para fora, né? Não levando em conta essas palavras. Essas palavras. E quando a gente fala isso, gente, é verdade mesmo. Então tem gente assim que nos vê nos vídeos aqui e pensa que nós somos pessoas maravilhosas. De jeito nenhum. Pensam que nós somos assim o máximo, que nós somos ótimos pais. Não somos espelho para ninguém, modelo para ninguém. Exatamente, exatamente. Vá se espelhar nos santos, nos grandes, né? Coitados, né? De quem quiser que se espere em nós. Porque nós somos muito limitados, né? E essa questão da miséria é muito interessante mesmo, né? De você parar e perceber. Você que está assistindo esse vídeo, né? Faz esse exame de consciência. Será que você não é daquele tipo que está com o seu filho em casa, mas está só no celular? Só ali conectado? Ou tirando foto do filho? Tirando selfie dos dois? E preocupado com o que está lá fora? E quantas curtidas vai ter? Quantas compartilhas vai ter? E não vivendo aquele momento ali do filho, né? Isso é uma miséria. Imagina que a gente já teve uma situação engraçada, assim, uma vez que a gente estava fazendo um passeio diferente, né? Curtindo um lugar. E a Carol estava tirando foto, tirando foto, tirando foto, tirando foto. Daí para de tirar foto um pouco e olha a paisagem. Olha que lugar bonito que a gente está. Porque às vezes você quer só registrar para mostrar para os outros depois e nem curte aquele momento. E a foto nem fica tão boa, né? Não fica, porque o que o teu olho viu é diferente. É, exatamente. Viver aquele momento, né? É diferente. E quando eu falo isso para fazer essa experiência, porque eu já fui muito assim, de trabalhar fora o dia todo, de chegar em casa, ficar com o meu filho e estar no celular. Entendeu? Então, aí você acha que você não é miserável, que você não é um pobre coitado, que está ali, de repente, até escravo, né? Viciado no celular. Isso para falar de uma coisa, né? De uma coisa. Quantas outras que poderia falar, mas aí... Isso, nós até temos um vídeo falando sobre isso, né? Os escravos do telefone. Também, também. Que você pode procurar aí depois e assistir. Mas quando você faz esse exame de consciência, você descobre as suas misérias, você começa a procurar o Senhor, visitar o Senhor no Santíssimo Sacramento, faça uma boa confissão, né? Essa confissão, se você faz muitos anos que você não se confessa, é até aconselhável uma confissão geral, né? Pergunte para o seu pároco, para o seu diretor espiritual, como fazer a confissão geral. Mas se não faz tanto tempo assim, né? Um bom exame de consciência, uma boa confissão. E passa a se confessar com mais frequência, passa a frequentar todos os sacramentos com mais frequência. Enfim, você vai ver que Deus vai transformar realmente toda essa sua miséria num trono da misericórdia. Porque Deus é infinitamente misericordioso. Mas a misericórdia é para quem também age com misericórdia, né? A misericórdia não é para aquele turrão que acha que ele está certo. Não, eu sou mesmo assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, para sempre assim. Vai para o inferno assim. E me aceita quem quer, né? Tem mais que dizer. E depois ainda tem a cara de pó de dizer, não, mas Deus não vai me mandar para o inferno porque Deus é misericordioso. Ele me conhece assim, né? Ele me ama assim. Exatamente. Deus ama, sim, o pecador, mas Deus odeia o pecado. Deus quer que o pecador se converta. Mude de vida. Que o pecador mude de vida. Então, quando você encontra a sua misericórdia, desculpa, quando você encontra-se com a sua miséria, não é para você dizer, ah, eu vou viver então nessa miséria porque Deus é misericordioso e ele vai me levar para o céu assim. Não. Deus vem com a sua misericórdia infinita para que você se converta. Porque depois que você morrer, é tarde demais. Aí já não tem mais tempo para isso. Então, a gente tem que se encontrar com Deus na nossa miséria. A nossa miséria se encontra com a infinita misericórdia para que a gente possa se converter, para que a gente possa mudar de vida. E a Carol falava agora há pouco que nós não somos exemplo para ninguém, não somos modelo para ninguém. E eu acredito que isso deve acontecer com todo mundo, mas eu vou colocar comigo, por exemplo. Quando eu paro para olhar o meu passado, tudo o que eu vivi de lama, tudo o que eu vivi de pecado, tudo o que eu vivi de coisas horríveis, o quanto eu ofendi nosso Senhor na minha vida, eu sei que eu posso fazer tudo de novo. Eu sou capaz de fazer tudo de novo. Eu sou capaz de cair na lama do pecado, me atolar até o pescoço de novo. E fazer coisas piores. Fazer coisas mais terríveis. Então quando a gente fala assim, que você precisa se confessar, que você precisa se encontrar com a misericórdia, quem está escutando pensa assim, ah, eles já são santos, eles já são convertidos, eles já se encontraram com a misericórdia de Deus, etc, etc, etc. Agora já estão em outro nível, lá na sétima morada. Nada disso. Nós sabemos que se não for a graça diária de Deus na nossa vida, diária, Deus tem que estar nos amparando, a sua misericórdia tem que estar amparando as nossas misérias o tempo inteiro. Porque senão a gente volta e faz tudo de novo, e faz coisas ainda piores e vai para o inferno. Quer dizer, é você nadar, 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 nadar e morrer na praia. Então realmente, gente, que você possa seguir essa dica aqui de Padre Pio para a sua vida. É sempre tempo de conversão, e ainda mais agora na quaresma. Então vamos encerrar esse vídeo, não é, Maria Carolina? Com a frase evangélica, convertei-vos e crede no Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. E não perca, amanhã, quinta-feira, ao meio-dia, vai ao ar o vídeo das fontes franciscanas com o professor Raimann, meu lindo marido aqui. Não perca! Música Música Legenda Adriana Zanotto